análise sobre esse caso, muito bom dia. E aí, Italo, e bom dia a toda a nossa audiência. Olha, é um episódio que traz um pouco de preocupação no sentido de o que vai acontecer a partir de agora, né? Porque a gente sabe que houve uma verdadeira invasão das casas de apostas esportivas aqui no Brasil. Hoje, onde você olha, você vai ver casas de apostas esportivas patrocinando clubes de futebol, estão no meio da comunicação, eventos e etc. E no futebol especificamente, hoje, se você for olhar os clubes de Série A e de Série B, praticamente quase todos têm um patrocínio de uma casa de apostas. Você citou aí alguns clubes que têm como patrocinador a Esportes da Sorte. No caso do Corinthians e no caso do Ceará, são patrocínios Master. Ou seja, é o maior patrocínio de cada clube. No caso do Ceará, inclusive, e do Corinthians, que tem esse patrocinador Master, é o maior patrocínio da história desses clubes. Então, assim que veio à tona esse caso com a Esportes da Sorte, muitos torcedores ficaram preocupados. E agora, o que vai acontecer? A gente entrou em contato até com os advogados da Esportes da Sorte e também do CEO da Esportes da Sorte, o Davi Henrique, esse que está aparecendo também aí na tela. E, segundo os advogados, essa investigação não afetará o patrocínio dos clubes, Ceará, Corinthians, entre outros clubes de futebol. Resta saber como que funcionava esse esquema, inclusive envolvendo também a influenciadora Adelande Bezerra. É um esquema de lavagem de dinheiro e também de jogos ilegais, que é algo muito comum nas redes sociais hoje. A gente vê diversos influencers hoje fazendo a divulgação desses jogos de azar. E a gente precisa saber o que, de fato, vai acontecer. Será que é somente Adelande que estava envolvida de influenciadores? Porque a gente vê aí o tempo inteiro diversos influenciadores fazendo a divulgação desses jogos de azar. Mas, só para fechar, Ítalo, eu vejo com muita preocupação, pelo menos no universo do futebol, essa operação, porque traz à tona esse esquema e a gente está hoje no meio do futebol completamente dominado pelas bets. E é bom lembrar que, a partir de 2025, começa a valer uma nova regulamentação, novas regras, que a expectativa é que fique um pouco mais rigoroso para as casas de apostas esportivas no funcionamento aqui no Brasil. Viu, Ito? Com certeza, Lucas. E aí a gente precisa destacar também a dependência financeira que esses times estão tendo.